Não dá pra ficar longe de você, sem ti não posso viver, sem ti não posso alcançar, não posso conquistar Se estiver na direção, tudo eu conseguirei, com autoridade falarei, e o mar vai se acalmar Quem pode conferir nos planos do Senhor, quem pode pedir o que tens pra mim Se quiseres, podes fazer inferno explodir, com as tuas mãos Quem pode conferir nos planos do Senhor, quem pode pedir o que tens pra mim Se quiseres, podes fazer inferno explodir, com as tuas mãos Não dá pra vencer sem o teu poder, quero estar diante do altar Pela fé recebo o que tens pra mim Deus, estou aqui Não dá pra vencer sem o teu poder, quero estar diante do altar Pela fé recebo o que tens pra mim Deus, estou aqui Não dá pra vencer sem o teu poder, quero estar diante do altar Pela fé recebo o que tens pra mim Pela fé recebo o que tens pra mim Deus, estou aqui Não dá pra vencer sem o teu poder, quero estar diante do altar Pela fé recebo o que tens pra mim Deus, estou aqui Não dá pra vencer sem o teu poder, quero estar diante do altar Não dá pra vencer sem o teu poder, quero estar diante do altar Pela fé recebo o que tens pra mim Deus, estou aqui Posso te sentir Amém, aleluia Amém, aleluia Louvado seja Deus Amém, aleluia